Um, dois, três! Não se percebeu uma palavra do que as caras de sangue. Muito bom, meu. Man! Você é tão pesado! Você é tão pesado! Você tem o momento em que vem! E agora está perdido! Tá bem, tá bem. Olha este olho. Ah, mano, que sorte. Não! Não, não! Olha, olha, olha! Que bala, meu! Pá! Vou fazer um c... Faça um pouquinho de barulho. Olha, eu consegui uma gasa. Olha, fodi as gazuas todas. Deixa lá, mais uma noite a seguir, Paulo. Eu, em vez de tirar os sapatos, tirei as calças. Olha como eu estou a dormir na carpete, caramba! Fui tão burro. Ah pá, foda-se! Que estupidez, mano! Ah! Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder... Ah! Ah! Não esquece... Não! Deus me livre, meu. Como você estava ali? O gajo esteve sempre ali acampado. Hum... a pur... O que é que eu tenho? Porque... ...mantar-te sem força. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Mas, eu sou o maior da minha aldeia. O canel é meu, eu faço qualquer bom pó! Canel! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos buscar o teu vento à vontade. Acabou que vamos dar uma sarda. Já te vi. Já te vi. Não é destes óculos. É, mas é dos outros. Eu tive com os óculos de ver e... Ai merda! Ai não! Oh mano, foda-se. Enganei-me. Foda-se, mano. Enganei-me. Eu pensei que ia comer. E eu vi um chequeiro de praça. E chegando a beber no rum sem cola. Comeste o quê? Rum sem cola. Leva-me aqui para fora, foda-se. Agora que eu não jogo mais um agente. Espera. Ah, para a foda-se. Vais conduzir? Não. Conduzi não. Foda-se. 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 das putas do Vanilla. É verdade, sim, senhor. É verdade. A sentença foi completamente injusta, senhor jornalista. Nunca antes vista em Los Santos. Que é isto? Onde é que nós vivemos? Revista, revista, isso é só cada compra das votos. Eu sempre disse...